Oi chuchus, começando mais um vídeo de usados da semana, perfumes usados da semana e agora a gente mostra também, né, os produtos pra cuidar dos cabelitos que vocês gostam de saber mas eu sempre mostro e tudo que eu tô usando e etc lá no Instagram, arroba embelezei o pessoal acompanha nos dias em que eu lavo a minha rotina, tá? Devo dizer que essa foi uma semana muito legal, muito boa comecei a escrever no meu ediciário já os preparativos pro Natal fiz a capa do meu bullet journal de Natal que eu fiz uma árvore, ó, em aquarela e as planers e bujeiras de Platão já ficam loucas e aproveitei e me dei o melhor presente de todo ano que foi visitar o santuário de Santa Dulce dos Pobres e eu comprei a imagenzinha dela pra ficar junto com a minha senhora parecida enfim, né, preparativos pra alma, pro coração e pra um 2021 melhor do que este ano então, sem mais enrolação, bora lá conferir quais foram os meus usados dessa semana bora! Bom, eu até comecei essa semana em ritmo de lavanda light usando a lavanda light ainda pra dormir mas aí, no meio da semana na verdade, acho que na terça-feira ou foi na segunda não lembro eu resolvi trocar de perfume e peguei uma outra lavanda pra usar pra dormir tão fresca e tão gostosa quanto lavanda light que é a banho de lavanda de Natura Águas eu ganhei de presente de aniversário do ano passado e eu confesso que eu tinha usado poucas vezes principalmente porque eu percebi uma semelhança entre ela e a 1902 W2 que eu tenho e também gosto bastante e aí eu fiquei meio assim, né mas tem uma jogada pra 902 mas aí eu peguei essa semana e muito gostosa ela tem uma boa projeção e fixação me surpreendeu e é uma lavanda que eu passo ela fica um pouco calma mas daqui a pouco quando eu deito eu continuo sentindo o cheirinho dela e no dia seguinte o cheiro ainda tá na roupa é muito gostosinha assim bem pós banho mesmo bem cheiro de banho com toque de lavanda tô amando aí usei limão siciliano da Febo que vocês já sabem que eu faço, né esse vidrinho aqui especial tenho usado nos banhos do final de semana aquele banho antes do almoço nos domingos e também durante a semana pra ir malhar é bem gostoso, dá uma energia assim na medida e se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte ou terceira porque eu já fiz um segundo vídeo sobre perfumes pra malhar pros membros comenta aqui que eu gravo um pra exclusivo né, pra geral do canal mas bem gostoso e dá uma refrescância muito boa aí eu fiquei alternando, né de perfume pra ir malhar ele, né o limão siciliano da Febo com o todo dia lima e flor de laranjeira e eu preciso dizer, gente completei a minha meta dos todo dia é uma surpresa de 2020 muito boa foi a linha todo dia então gostei muito eu tava sonhando com cereja avelã aí comprei cereja avelã e comprei o flor de lice me apaixonei por ambos aí fui experimentando o outro chegou flor de maçã que voltou agora e também é muito bom manga rosa também e um que eu queria muito porque vocês sempre comentam e só vem no verão é esse daqui e aí ele agora tá aqui tô usando algumas vezes pra malhar e também tô gostando muito muito, muito, muito do cheiro dele bem fresquinho diferente do limão siciliano que é aquele limão com frescor e um certo toque um pouco mais cítrico e marcante estridente assim o lima e flor de laranjeira já é mais calminho sabe ele não é tão vibrante apesar de dizer que é vibrante ele fica com a floralidade da flor de laranjeira assim na medida bem gostoso aí eu tô alternando esses dois usei essa semana também o Burberry Brit né Forer que é EDT é aquele que tem amêndoas com notas de limão e pera é muito gostoso esse perfume gente ele me lembra bastante um híbrido entre o Kumaru de Natura né o Ecos Kumaru com o Una tradicional muito gostoso e a nota de limão que é bem marcada ali dando todo um frescor pra essa fragrância e fazendo com que ela tenha um cheiro que é gostoso que se difere dos outros dois perfumes que eu falei que me lembra mas deixa a cremosidade ali com um toque fresco e gostoso de usar no clima do Brasil assim o ano todo perfume maravilhoso tá virando mais um perfume das membras né porque eu comprei aí Jessie ficou louca comprou acho que mais Lai também tá querendo comprar tá virando assim né alguns perfumes estão virando a assinatura das membras né enfim aí de cuidados com o cabelo vamos pausar um pouquinho rapidinho aqui dos perfumes e vamos pros cuidados do cabelo no meio da semana porque foi justamente nessa transição desses perfumes que eu fiz a minha primeira lavagem barra tratamento e aí essa semana na primeira lavagem de tratamento eu fiz um eu fiz nutrição então eu fiz uma misturinha entre a Nutri Expert da Magic Beauty tá com a Argue Oil da Inoar duas máscaras que eu gosto bastante mas essa daqui pra você que tá precisando de algo mais profundo e de salão mesmo essa máscara e essa marca são muito boas sabe os produtos são muito bons essa daqui de nutrição ela é legal porque ela fala que tem vitamina C e sim gente ela tem vitamina C dica pra você que ainda não sabe produtos chamados antioxidantes com vitamina C tanto podem ter o ácido ascóbico que é a vitamina C de verdade a vitamina C pura quanto o derivado essa máscara aqui ela tem o ácido ascóbico deixa eu ver se eu consigo achar aqui e mostrar pra vocês ó cadê ela tem ácido ascóbico que ajuda ó aqui achei ó ácido ascóbico que ajuda a rejuvenescer o fio então é um tratamento que você vê o resultado tanto naquele momento quanto duradouro então depois de um tempo os benefícios da ação antioxidante dela você vai vendo no seu cabelo que vai evitando o envelhecimento dos fios e a volta do ressecamento ela é muito boa geralmente eu uso junto com o Livin dessa marca e gosto bastante porque é uma daquelas nutrições assim ela tem até brilhinhos ó não sei se eu conseguir mostrar pra vocês mas ela tem uns brilhinhos assim aí eu usei ela misturada com outra que eu amo que é a Argan Oil Argan Oil ela tem óleo de Argan, jojoba manteiga e manteiga de cacau e aí também tem um cheiro delicioso eu misturei elas duas coloquei um pouco de azeite de oliva e do meu óleo de alecrim amado querido e muito estimado e o cabelo ficou óleo desmaiado com muito brilho e maciez tá aí hoje eu lavei o cabelo foi dia de fazer reconstrução a cada 15 dias eu faço reconstrução e aí eu lavo com shampoo passo o Keravit da Bio Estratos que vocês já viram algumas vezes por aqui lá no Embelezei arroba Embelezei no Instagram de beleza já tem resenha desse produto e assim ele é maravilhoso pra quem quer dar um tratamento mesmo ao cabelo fazer uma reconstrução daquelas e eu vou dizer pra vocês reconstrução no cabelo cachado é diferente do cabelo liso no cabelo liso a gente não gosta muito da etapa de reconstrução porque geralmente o cabelo fica mais rígido né ele tá tratado então ele vai ficar tratado e não tão bonito né pros outros já no cabelo cachado a reconstrução é um dos tratamentos mais completos e essenciais e que a gente menos faz mas que faz um super resultado o cabelo fica muito 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 mais resistente a fibra pega né a definição mais facilmente desembaraça mais fácil também recupera nossa amo e aí eu tenho usado essa queratina que é assim você lava com shampoo passa ela depois enxágua e você não precisa ficar tanto tempo quanto aquela de borrifador e tal e de máscara eu usei a de reconstrução da Lola né a Bendita Gui que também é muito boa é uma das melhores máscaras de reconstruções que eu já usei pra cabelo cachado também é uma das melhores porque ela é fácil de aplicar você só precisa botar um pouco na mão molhar um pouquinho e misturar e ela penetra super no fio mas deixa o fio com o movimento e isso é muito bom então eu queria recomendar esses dois produtos pra vocês e ela rende bastante tá e aí eu usei também pra finalizar o cabelo o Dark Oil da Sebasti produto que eu comprei numa promo lá na Beleza da Web acho que em agosto ou setembro quando eu postei lá no Instagram que eu tinha comprado isso muitas pessoas vieram me mandar mensagem algumas falando que ai amo ele é maravilhoso outras falando que não gostaram outras dizendo que ai você é louca gastar tanto no produto eu achei engraçado é um questionamento até que a Maraísa Fidelis uma vez fez e eu concordo com ela eu não entendo porque que as pessoas enchem tanto o saco de uma pessoa que compra um produto mais caro principalmente se ela for negra então uma pessoa branca comprar algo caro normal nossa que beleza maravilha mas porque quando uma pessoa negra compra as pessoas acham sempre que se você tem cabelo cachado e se você é negro tipo você tem que usar só produtos baratinhos e gente pelo amor de Deus né mas é um produto que ele é muito legal eu gosto eu gosto bastante dele e ele funciona muito bem ele traje muito bem com a escala café verde dos olhos que eu tenho é um dos que melhor interagem com aquele creme sabe o resultado geralmente eu uso eles dois quando eu não tô com muito tempo e o cabelo fica show de bola tá aí voltando pros perfumes eu usei esta semana Estância Lavanda que assim é polêmico tem gente que não entende por que que eu fiquei frustrada com ele qual é o caso e assim gente tudo bem eu já entendi que eu tenho que sentar pra explicar muito bem qual é a tese desse troço aqui por que que a gente se conflitua como Lavanda eu não gosto dele porque eu acho que se você faz um produto com o chamariz de Lavanda a Lavanda vai ser a nota destaque vai ser a mononota e um perfume ou seja que inferno for mononota pretende-se trabalhar do início ao fim aquela nota que é a nota você tem que sentir não tem que depois ele se transformar em outra coisa e aqui acontece isso você sente no bem no início mas aí entra uma sucessão de outras notas e outros acordes florais e ele termina como um perfume adocicado com fundo cremoso levemente atalcado mas quem sente ele no fundo nos últimos residuais não disse que em algum momento você estava com alguma coisa de Lavanda e isso é um ponto que pra mim conta muito como entre aspas a especialista de Lavanda a colecionadora ele me frustra pra ir mas se eu esqueço Lavanda e levo ele como instância eu acho uma delícia tem um floral muito gostoso é um daqueles é um daqueles body splashes com toque elegante e que apesar de ser descrito como desodorante como body splash ele tem um desempenho de Del Colone assim tranquilamente tá mas tem esse quesito aí aí eu usei também o Express Sensualité Energy da Omerta esse perfume ele é um inspirado do Hypnotic Poison eu comprei numa fase que eu estava sendo louca pelo Hypnotic Poison mas achava um absurdo pagar o valor dele e aí por um acaso eu achei ele na Bel Salvador que é uma loja de cosméticos que tem aqui em Salvador e agora tem no Rio de Janeiro em outros estados e aí comprei assim no Blind e eu adoro porque ele é uma versão do HP mais fresca né e usável o ano todo então eu achei ele muito gostoso e estava com saudades aí eu usei esses dias amo a cremosidade também que ele tem assim ele tem uma sensação e um toque que me lembra bastante a mesma sensação do Bubbly Brit tá que é aquele cremoso com frescor aí usei também essa semana Joe Full Tuberoso perfume que eu acho muito elegante muito confortável é um floral que tem gardênia tem um fundo cremoso assim na medida e é um daqueles perfumes que você entra e sai pra vários ambientes é um perfume que me batizado eu acho que fica lindo é um perfume que pra você visitar alguém ou ir pra uma consulta médica como foi o meu caso no dia que eu usei ele ele entra e sai sem ser demais sabe maravilhoso recomendo super vocês darem uma olhada tá nesse daqui da Zara o Tuberoso também é muito bom essa é uma versão um pouco mais jovem né do Tuberoso mais divertida e chegou um novo perfume na Zara né no site e agora eles também trouxeram os body mist então dê uma olhada aí que tem novidade tá usei também esta semana o Oh My Secret da Woman Secret gostoso docinho mas sem ser demais sem ser melado sem ser muito rebuscado sabe não é aquele perfume que ele é encorpadão fechado e você fica assim meio sem saber como lidar não ele é bem gostoso fluido é um doce com frescor gosto bastante dele e assim uma coisa boa do projeto de usar mais os perfumes baixa volumetria e secar é que você vai construindo com mais interesse mais atenção a sua relação com os cheiros né e aí você percebe que aquele senso psicológico é verdadeiro e a gente fala assim quando a gente não gosta de um perfume ele tem um super desempenho mas não é não é que ele tem um super desempenho a mais não é só que como você não gosta você não tá fazendo votos de senti-lo você não tá ali em cima dele então você acaba ficando com o seu sensorial mais presente vamos dizer assim pra sentir já quando você gosta você se familiariza também com o cheiro você cria uma relação tão boa logo que você se analisa e acostuma porque é agradável e aí você acaba não sentindo então temos construído essa relação e eu tô gostando bastante do O My Secret aí óbvio usar também o querido Musk Soft de Dona Avon que também assim como Sweet Honest e o Limão Siciliano eu boto no vidrinho pra dar boas borrifadas porque eu amo esse cheiro muito gostoso bom bom pra você tomar aquele banho passar ele pra aqueles dias que tá o sol com o mormaço não tem vento sabe o dia tá aquele céu de brigadeiro bem azulzinho mas com o sol estalando não tem melhor sério muito bom pra quem vai tirar esse final de ano vai né fazer quarentena na praia vai sair de casa gente ó uma ótima opção pra você carregar aí pra você porque combina muito com esse clima de entrada de verão tá aí usei também biografia de Natura que eu estou guardando na caixa eu não costumo guardar perfume na caixa porque eu já fiz isso e eu sei que a tendência é você ir fazendo um Tetris e nesse daí do Tetris você vai comprando comprando loucamente biografia estamos construindo uma relação é um perfume que no primeiro e no segundo uso rolou uma coisa assim não foi amor à primeira vista mas a gente tá construindo a relação e a gente vem se entendendo tô gostando e aquilo gente como eu falei todo mundo fala ai ele é extremamente fresco eu acho ele limpo mas fresco fresco leve e tal pro meu nariz eu não sei se eu tô muito alérgica ultimamente ou muito chata como uma vez uma pessoa dizia que ai você é muito chata você só vai se reclamar sim querida não posso fazer nada por você mas é a verdade sou bem sincera com o que eu penso sabe principalmente porque eu sei que dinheiro não dá em pé de árvore e eu tento trazer informações que sejam plausíveis pra vocês se localizarem e fazer a melhor escolha sabe diante do seu perfil e das suas necessidades ele é bem gostoso mas a gente precisa ir construindo a relação se entendendo criando intimidade pra relação ser duradoura sabe e eu espero que isso aconteça tem perfumes que são assim mesmo de cara dá um susto você vai construindo a relação e você quando menos espera tá apaixonada então amo esse processo assim de trabalhar né o perfume na minha vida e o perfume de hoje é nada mais nada menos do que flor de lavanda da Febo né essa maravilha deliciosa que eu gravei em nome ouvi-se em gravar o nomezinho ó lavanda é amor perfuma da vida rouba em beleza se você tiver a loja da Febo não da Granado a loja da Febo que é aquela loja conceito com o aspecto industrial lá eles gravam então eu super recomendo você gravar os seus frascos porque é uma coisa muito legal fica personalizada pra presentear é uma coisa delicada e muito interessante e flor de lavanda é a escolha pra hoje né pra esse domingo porque tem aquele cheirinho de abraço um cheirinho de aconchego muito muito gostoso de ter por perto e de sentir eu acho que um perfume que meio que descreveu alguns desejos durante esse ano que foram desejos de estar perto de pessoas que a gente ama de abraçar de tocar de beijar com certeza é o flor de lavanda porque ele tem esse cheiro de abraço de colo de mãe de segurança sabe e resume bem tudo que a gente quis muito em 2020 mas que vai ficar pra 2021 e se Deus quiser a gente vai alcançar mas é a minha escolha de hoje tá e é isso gente esses foram os meus usados da semana espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou já sabe clica aqui embaixo no joinha não esquece que a gente está em especial era pra ser vídeo até o natal mas vai ter vídeo todos os dias até o dia 1º de dezembro ou seja te espero aqui amanhã ao meio dia pra mais um vídeo tá bom um beijo e tchau